Cada dia que passa, You Can Records está a procurar uma nova forma de ajudar os artistas. Tentamos entrar em contato e fazer algumas perguntas. E desta vez tivemos o prazer de entrar em contato com Alex Monteiro, que recentemente lançou uma nova música junto com Rizelene e Canon. Mandamos as questões, ele respondeu. Temos aqui o vídeo para compartilhar com vocês. Ele vai responder perguntas relacionadas com a nova música e também outras questões em particular. Inscreva-se no canal, ative o sininho, porque sem vocês nada disso seria possível. Para que ser um mambo, já com o freestyle desse grande artista Alex Monteiro. Fica aqui com o freestyle do Alex Monteiro. Não é uma lista de vontade, de ter de pista para se fora da minha vista. Não é capaz de entender, minha alma não é que te pende. Está no estado de um homem, não é que te pende. Para a minha família, não pode bem quem te defende. Com tudo o que ele que me entende, mal com o que você pode compreender. E que a informação é foco e nação. Controlo a mente boa e sou mais um peão. Já viram o freestyle, agora vamos lá ver o que ele tem a dizer. O que ele tem a dizer. Fiquem já com o vídeo. Meu nome é Alex Monteiro. Eu tenho um pseudonome. Eu tenho um pseudorrapper com pseudonomes. Eu tenho um nome Alex Monteiro. Simples. Eu venho de um bairro. Um bairro azul. Na pova Santa Eri. Então, eu não sei falar. Eu tenho uma brutalidade policial. Eu tenho uma discriminação para todos os lados. Então, no ano de 2008 para aí, eu comecei a fazer o rap. O meu rap foi sempre com aquela mesma essência desde o começo até hoje. Relata tudo o que é abuso policial. Relata tudo desigualdade social. Batoja, é tudo o que ele tem. Então, a mim, o meu recente trabalho, que eu sei, é uma maldade de homem. Está com participação de canones, resilientes. A maldade de homem é uma faixa que não deixou carinho. Tanto a mim como resilientes e canones. Aonde não está relata desigualdade social. Não está relata discriminação. Não está relata... Essa pandemia que está a cabo de nós. Mas nunca pode esquecer uma fome que mata alguém. Muito mais que essa pandemia ali que é a Covid. Batoja. Fome tem estado a matar alguém há muito tempo. Fome é doença que homem cria. Então, tem estado a matar alguém há muito tempo. Então, tem todo aquele dinheiro que nos dispensam nessa pandemia. O dia, o dia, baixava um bocadinho essa taxa de mortalidade e de fome. O dia, o Rap Street é um gosto é seu. Te identifico com o meu estilo. Por um dia, a mim bem de street, bem de bairro, bem de gato. Onde tudo está passando. O freestyle na rua é tudo ora. Música para ali, música para lá. Sada para ali, assada para lá. Música para ali, música para ali, música para ali, música para ali. O projeto não tem nenhuma ideia. O meu trabalho está gravando em breve. Mas nunca pode ir a uma data, para a mim se está descrever hoje, amanhã. É um pouco de sala lá no estúdio, está gravando. Não está batendo de nós, de uma faixa a faixa, um beijo bem. O projeto é um bom. Nós acredito que nós estamos acompanhando. Nós continuamos acompanhando. Nós continuamos a seguir. Nós compartilhamos o nosso sonho. Nós comentamos. Nós dá like. Nós fazemos tudo. Ok? Para não... Para não tirar a rir. Ok? Não. Rap na França. Rap crioulo só mora na França, você entende? Não, não brinco. Rap crioulo na Portugal sim senhor, tive um grande impacto desde o começo, mas hoje você nunca toma cuidado rapaz, na natureza, você que toma cuidado rapaz, isso é vista muito forte é só beijo, é só com o peneirão mesmo é só tribo de rap rapaz, você está no bom caminho sim senhor, nós também ali para a França nós estamos neles, nós estamos neles nunca para, nós estamos neles nós seguimos no Instagram amhxacur nós seguimos no Facebook Alex Monteiro, nós estamos no YouTube Alex Monteiro Oficial nós estamos aqui, mensagem que tem para nós tudo nós continuamos a fazer o nosso trabalho e acredito em nós que nós larga nada, que nós desiste nada nós vamos te ver que eu atendi mais ou menos que eu tenho metade e não que eu atendi mais que eu atendi e não que eu atendi não continua sempre naquele bom caminho sempre que tu faz aquele bom aquele bom rap sempre que tu traz aquele bom mensagem para nós diáspora para nós mundo já é de costume como sempre ficar aqui com vocês até o final e vos agradecer o que tem estado a fazer você que artista quer entrar em contato conosco para responder algumas perguntas esquecer algumas coisas assim entre em contato conosco no e-mail que está na descrição fala que está interessado vamos mandar as questões vocês respondem depois enviam para nós mas também agora também vamos deixar bem claro já mandamos muitas perguntas para alguns artistas que não responderam disseram sim mas depois não responderam e perdemos o nosso tempo e também e isso eu acho que é desnecessário vem em contato e fala que não tem problema depois mandamos as questões vocês não responderem assim não dá está interessado sabe que vai dar conta entra em contato conosco se sabe que não vai dar conta não vai conseguir não entra em contato conosco assim não perdes o teu tempo assim não perdemos o nosso tempo cada um faz a sua vida 100 milhões inscreve no canal ative o sininho porque sem vocês nada isso seria possível o grande Alex Monteiro conheço ele pessoalmente há muito tempo tive com ele grande pessoa nunca mudou a forma de ser dele até agora e um dos poucos artistas que entramos em contato e disse nós que está sem problema e respondeu na hora nós é que demoramos em publicar o vídeo queremos mais artistas assim artistas que valorizem o vosso trabalho fiquem bem até o próximo vídeo porque sem vocês fiéis e não fiéis aqueles que metralham comentários positivos e negativos ficamos contentes a ver que vocês estão a comentar comando o que vocês sentem se abafem vocês estão com problemas resolvem aqui no comentário ficamos contentes fica bem até o próximo vídeo nois que está marronho que sem pé e mais um mal que alegre de se manter nois vou fechar aqui a janela vocês estão a ver super iluminação de manhã se for do mundo mananha mundo cabranco cabra preto cabra o medio irmandade e firmeza pensa quieto na base de amor e respeito uma natureza planta nos ervas mas homens e diabos se queima o mundo polui mundo por causa ganar sem gente duro se for do futuro nova gera que tem que tamo tchau